Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você E um abraço O que? Largado de baixo Ih, gatinho Bonitinho, mano Aê Edu, esse gato aí, mano Viciado em X Racing, mano Valerinho, mano Valerinho Pô, toca, segue pela BR-182 Até Xanxeria, Santa Catarina Já busquei muita água ali Ó, ó, ó Ai, tá aberto, olha a merda Caralho Rodehash Caralho Atriscada Meu Deus Caralho E ficou por isso mesmo, ó Meteu fé Vou pegar a placa aí do cara Vou pegar a placa Ó o justiceiro Ó o nosso guerreiro O motorista foge A 130 Não santa não Vamos fazer uma ponta mais pra trás, ó Os dois tomaram muito É, buscou o cara, mano É, o cara freia agora Ó o cara freia Bum Caralho Moleque A moto peidou, viado A moto peidou Puxa metinha Vou levar lá a placa pro cara Ele só montou, rapaz Ó o justiceiro Depois de memorizar a placa LXM 4G26 Valeu, justiceiro Vou pegar o número do cara Pelo menos, né? Até esqueci, já Vai, 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 vai É, galera Vocês viram aí O que aconteceu? Você tem que ter muito cuidado Se o cara Tivesse um pouquinho mais pra frente E eu tivesse batido Ele ia rodopiar na pista E a chance de pegar em nós Ia ser grande É, agradeceu Uma monte de pau Dente, né? O motorista de app Acaba de buscar uma passageira E sua filha Minha filha E o shopping bom Valeu, bom Ó o breu, mano André José Cara, lábio dos subs Para, para Desce Cuidado Eu sou criança, tá, amigo? Eu vou aí, eu vou aí Que ele não vai fazer nada Só as crianças Só as crianças Só as crianças Só as crianças Não, vai, fecha a porta É isso, mano Só as crianças Os gênios do crime Não sabem nem dirigir Que do dinheiro, mano Tá sempre de mal De janeiro normal, sim, cara Só em São Paulo Não tem assalto, não São Paulo, polícia O bandido desce E a gente dá uma chupada O veículo foi recuperado Pouco tempo depois Os gênios não viram Que havia uma câmera Instalada no veículo Fazia coisa Não viram Não, não, não São Paulo Escureceu, filha São Paulo tem bandido Mas não tão burro Mas não tão burro quanto esse Vai achar que é melhor andar No corredor mesmo Assistir o vídeo mais Cinco minutos Ah, mas da luz Caralho, tá bolado O melhor calcinha O âmbus faz Um Ah, um Caralho Oi, meu chapa E aí, mano E aí, mano No feriado da Páscoa Os motocas estavam distribuindo Óbos de chocolate Para crianças carentes Em comunidades de Porto Alegre Não Criptogato Cara, ele não viu que tava na chat Cara, ele tava fudendo Ele que tava botando o ovo Mas não era de chocolate Mas não era de chocolate Que cara, ele não viu Acho que essa é a última casa Que tá vendendo Vê se tem um fraco A ver essa Tem um corpo ali mesmo Caralho Tá nem aí, piada Ele não viu Vai pegar na mão Guarda a linguada Leão Ai 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 Caralho Caralho Lagartixe Caiu na minha mão Caiu, é Caralho Calabrinha Tem memória de Pietro Lagartixe Me veio com essa mente Amante das mochas Dos mosquitos Dos dois jogos Ai Ai Ai, bandido Caralho Ele perdeu um pedaço De rabo Rapo A gente tem que Pede o ponto Do Brasil Sabe que isso é esse Caralho Foi sovado O furo Hoje o tempo Tá legal Também Tá um tempo Da hora Hoje, rapaziada Tá legal Mesmo Não tá Aquele solzão O cara Tá dirigindo Um caminhãozinho Segura Pangaré O cara Passou a milhão Na lombada Com o cara Em cima do caminhão Eita Caralho Ali Uma De graça Caralho Caralho Que é isso Caralho Que é isso Caralho Moleque Uma porradão Viado Caralho Caralho Eu parei no amarelo Tem um radar Aqui Você criou muito Não, eu parei A três O semáforo Estava no ponto cego Na frente do ônibus Do caminhão Quando consegui vê-lo Já estava no amarelo Não sabia Quanto tempo Decidi frear Pois tem um radar ali Note que logo após O semáforo Fechou O motorista da Toro Irá arcar com prejuízo Através do seu seguro O cinegrafista havia comprado Esse carro Faz apenas um mês Faça Faz o álito Caralho O cara parava amarelo Assim O cara parava amarelo Olha o tamanho Olha o tamanho Da criança Na garupa Que é isso De acordo com o CTB Isso é permitido A dar na garupa Criando acima dos 10 anos Que tem outros Não Ah, maluco Vai, eu estou largado E aí Criando a garupa E aí Criando a garupa Criando a garupa Criando a garupa Vaneirinho, vaneirinho, vaneirinho. Vaneiro, vaneiro. Vaneiro, vaneiro. Vaneiro, vaneiro. Não, 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 não. Caiu cachorro chatão, velho. Osvaldo! Cadê a moderação? Tem Reddit hoje? Não, 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 não E aí, o palmo é que a gente vai fazer desde o momento em que eu gosto. Normalmente, seis, Aleteia chega aqui. Bem-vindo, Aleteia. O grupo do rádio diz, esse rádio nunca será tampado, aquele que a criança tem. Tchau, tchau. Valeu, amor. Tudo bem, gente? Um anel é bom que não, mas na semana você vai ser um anúncio. Zé Buzina 62. Aí, Goiânia de novo. Cadê a Europa? Goi, goi, goi. Olha o Zé Buzina. Zé Buzina, minha irmã. É uma obra é, irmão. Se fosse um carro atropelar você, velho. Você é doido. Meu Deus do céu. Você tem que manter na faixa que você está, irmão. Se não, você machuca os outros aí na rua. Você está doido. Ah! Que isso, Abiação, Abiação! Você vai sair lá. Você vai sair no canal. Você não sabe dirigir, não, mano? Eu vou pôr você lá. Pode denunciar. Toma, calabreiro. Ficou de xeré. Vai sair no vídeo de hoje. O cara faz errado e acha ruim, rapaz. Vai sair no vídeo de hoje, irmão. Vai sair no vídeo de hoje, irmão. Viu? Vai sair no vídeo de hoje. Vista de corrida lá na China. O passageiro ali, caralho. Viu? 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 Viu, Viu? 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 É só fechar o olho, é só fazer assim Caralho, mano Sol do Beto 3, papo reto, viu Caralho, falou tudo Você atropelou lá, caralho Para aí, você atropelou, motoqueiro Atropelou Lá no cruzamento Volta lá, olha aí, tô no para-choque Volta lá Volta lá Não, olha ali, tá lá, tá deitado, olha o seu para-choque aí Volta lá, não, volta lá A mulher tá lá deitada Levanta ele também, foda-se Mas eu passei, achei que era árvore Achei que era árvore no meio da rua Volta lá, então Não, beleza, então, mas volta lá Caralho O caminhoneiro tá voltando aí, tá Eu fiz o caminhoneiro voltar aí, ele vai vir a pé aqui O motorista retornou ao local e prestou auxílio Ele informou que não viu motoca por conta do brilho do sol Ele acionou o seguro pra cá com prejuízo Ninguém se feriu gravemente Que merda, cara Cara, que merda, cara Ai, 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 ai Que arbre é essa? Ai, 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 ai Ih, caralho, é o carro Deitou, filho Caralho, meus caras de foda, hein Que isso, mané Mampocas trafegam No bairro Casa Grande de Adena, vai aí Terra boa, hein Garupa sacanada Vai, adivinha o DDD Olha aí, olha aí Terra boa, hein Olha o Rio de Janeiro aí como é que é Como é que tá perigoso Olha aí, olha o perigo que é o Rio de Janeiro Olha só, gente Me fecharam pra tomar Olha a Suécia, brasileira, onde é? Dinamarca O cara tirou, mano Cala o tiro Caralho, moleque Olha o Rio de Janeiro como é que é perigoso, galera Olha o Rio, perigoso, como é que é Olha como é que é perigoso o Rio de Janeiro, gente São Paulo tem isso, não Graças a Deus Meu Deus Ô, Felipe Esse cara atirou na maldade, hein Você conhece? Atirou na maldade Tem tiro de bondade? Caralho Caralho Caralho, atirou na maldade Você não sabe você, mano? Isso aí em Londres, pô Eu falei assim, assim, ó Olha o Rio, tá tudo bom demais Observe os dois indivíduos que não ultrapassassem uma porta Brás de pila, caralho Terra boa Caralho Caralho Um dadá Ó, 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 ó Ó, ó, ó Já rodei muito isso aí Caralho Acabou, ó Acabou, ó Acabou um deles abandonou a moto, subiu na garupa do motoco ai, ai, ai e largou a moto marca o 10 aí, depois tu vai fala a polícia, a polícia vai te falar, é mesmo é e é da passagem ele vai perturbar o polícia a polícia vai mudar de tomar no cu o cara tá achando que tá no GTA tá no videogame gostei de noticiar um assalto a moto foi roubada a cerca de um quilômetro ali fiquei no local esperando o dono chegar pra acender as imagens na tentativa de pegar a placa da Twister não é mais Twitter não, cara, é X, animal já não é Twitter, é muito tempo, é X que a gente tava usando e eu não tô usando mais o X caralho, o policial, o policial falou, valeu, 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 valeu ai, valeu, ai, valeu, ai, valeu tem porra nenhuma crime ocorre, nada acontece com o joado o policial, é foda, né? não é no bigo ué 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 O indivíduo tenta ligar a moto, estourando a ignição com a chave, caralho! Caralho, você da puta, moleque! Vai levar não, pai! Vai levar não, pai! E... Rapaz! D... D11, né não, pai? Né não, né não, né não, pô? Né não, né não...